Muito bem, bom dia gente. Vamos lá, o pessoal chegando ainda. Mais uma vez a gente vai conversar aqui sobre questões legais relacionadas ao e-commerce, o que normalmente não é um assunto tão agradável assim, quanto os demais que vocês têm aqui no fórum. E a gente entende isso perfeitamente. Infelizmente, invariavelmente, as notícias que a gente traz aqui para vocês não são as melhores, porque infelizmente o governo não ajuda muito. Estava justamente conversando com algumas pessoas antes do evento, e a sensação que eu tenho é que normalmente eu sou o mensageiro do apocalipse. Porque o que eu tenho que passar para vocês é aquilo que o pessoal lá em Brasília acaba legislando e que acaba impactando a operação de vocês no dia a dia. Por sorte, hoje eu não vou falar de questões tributárias, que é um inferno. Chega de falar de questões tributárias, muito embora tenha novidades para o pessoal de marketplace. ficar atento com relação agora à necessidade de regulamentação do Bacen. Tem também questões tributárias relacionadas à substituição tributária. Tem também questões aí que estão para chegar relacionado à marketing digital. A Ancine também tem pretensões de começar a cobrar com decine de toda peça audiovisual que vai na internet. Então, esses aí são alguns temas que vale a pena vocês estarem a par e acompanharem, que não é objeto do que a gente vai conversar hoje, mas eu sempre me sinto na obrigação de estar passando para vocês alguns assuntos que valem a pena vocês acompanharem. O tema de hoje, na verdade, é a questão de uso de dados e de proteção de dados como um todo. E também a questão da reforma do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, a gente vai falar de um panorama futuro que muito provavelmente vai ser a realidade de vocês daqui a um tempo. Então, vale a pena começarem a estruturar a operação compliance com aquilo que vai ser a legislação vigente no que se refere ao uso de dados. A questão de dados no Brasil, ela vem sendo discutida já há um certo tempo. Hoje temos, sim, uma legislação, só que é uma legislação precária, digamos assim, que é o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. O escritório ajudou a publicar um livro, chama Marco Civil da Internet, editora Atlas, que trata de vários assuntos legais. Não recomendo a compra por parte de vocês, porque é um livro jurídico e chato. Mas a gente vai resumir um pouquinho desses assuntos aqui para vocês. Nas questões legais, a gente está vivendo aí uma mudança de paradigma. A primeira mudança de paradigma foi a internet em si. Antes, o direito regulamentava esse convívio em sociedade, que era um convívio no mundo real. De uma hora para outra, criaram esse mundo virtual. E esse mundo virtual tirou a fronteira, tirou completamente a possibilidade do Estado saber o que as pessoas estavam fazendo. É aquilo que eu chamo, e já comentei em algumas palestras, de Fantástico Mundo de Pedro. E Pedro, como eu disse, é meu filho. Pedro, uma vez, ele, como muitas das pessoas, se cadastrou lá na plataforma do PlayStation para poder jogar online. E aí houve o vazamento de dados. E aí, em uma entrevista para o Jornal Nacional, eu comentei, sem saber que o Pedro era uma dessas pessoas, eu comentei que a Sony tinha responsabilidade com relação ao vazamento de dados, mas a Sony não teria responsabilidade com relação aos brasileiros. Porque os brasileiros, invariavelmente, mentiram na hora do cadastro. E tem um artigo no Código Civil que diz que você não pode se utilizar da própria torpeza em benefício próprio. Então, se você mentiu na hora do cadastro, não adianta agora querer processar a empresa. E a repórter perguntou para o pai do Pedro, então, qual é a consequência jurídica de quem fez isso. E eu comentei, à época, que eles teriam, teoricamente, praticado o crime de falsidade ideológica. E foi quando, então, o Pedro deu um pulo desse tamanho, e perguntou, pai, eu pratiquei um crime, e eu, mais assustado, perguntei para ele, como assim? E aí ele confessou que ele era uma dessas pessoas. Perguntei para o Pedro por que ele tinha feito aquilo. E ele disse que, ah, pai, esses negócios da internet, os meninos da escola dizem que não pega nada. Então, essa sensação do não pega nada, ela existia logo no início da internet. Só que, hoje em dia, eu acho que já ficou claro para todo mundo que cometer irregularidades no meio digital pode, sim, trazer consequências jurídicas. Esses exemplos estão constantemente na mídia, e isso acontece com uma frequência muito maior do que vocês possam imaginar. Os estados estão regulamentando esse meio virtual. O fato é que, agora, com aquilo que vocês chamam de Big Data, toda essa revolução vai multiplicar. Essa dificuldade vai ficar maior. Quanto mais dados vocês trabalham, quanto mais dados a gente está transacionando e trocando, mais implicação jurídica a gente passa a ter. Portanto, os estados começaram a se preocupar com algo que eles chamam de proteção de dados. Não só o Brasil. Estou voltando agora, por exemplo, de uma viagem para o Chile, onde eu fui justamente contar outras mentiras, fora as que estou contando aqui, sobre proteção de dados, porque eles estão reformando a lei que eles têm de proteção de dados. O Chile tem lei de proteção de dados, o Brasil não tem. A Argentina tem, o Peru tem, os Estados Unidos tem, a União Europeia tem. E o Brasil ainda está discutindo uma lei de proteção de dados. Mas o fato é que, mesmo não tendo uma lei específica de proteção de dados, existem leis que são aplicáveis às questões de dados. Código de defesa do consumidor e o marco civil da internet. Qual é a regra atualmente? A gente vai fazer aqui algumas perguntinhas para ver se você está compliance com a legislação atual. Primeira delas, o acesso aos dados pessoais é segmentado das demais informações do banco de dados? Se sim, você está compliance. Se não, você já está desacordo com a legislação atual. A pergunta é, o acesso aos dados pessoais é segmentado das demais informações do banco de dados? A maioria dos e-commerces, na verdade, só cuidam dos números de cartão de crédito. Os dados pessoais, normalmente, estão no mesmo banco de dados das demais informações. Se isso ocorre na sua operação, você já está desacordo com a legislação atual. Próxima pergunta. Há regra interna de segurança de informação? Existe algum tipo de procedimento de segurança de informação? Muitos de vocês trabalham com PCI para os cartões de crédito. E com relação às demais informações, existe alguma regra específica? Se não há, você está em desacordo com a legislação atual. Próxima. Há relatório detalhado com relação aos dados? Eu, Ministério Público, eu, PROCON, se te perguntar quem acessou o seu banco de dados, tal dia e tal hora, você consegue me informar? Se você tem isso, se você tem relatórios de acesso ao seu banco de dados, você está em acordo com a legislação. Se você não tem, você está em desacordo. Próxima pergunta. Existe duplo fator de autenticação no acesso? O que é duplo fator de autenticação? O que a maioria de vocês fazem? Login e senha é um duplo fator de autenticação. Eu preciso de dois fatores de autenticação para estar de acordo com a legislação atual. O banco de dados está protegido? Criptografado? A lei fala em criptografia. O que ele quer saber é, o cartão de crédito e os dados pessoais, nome, endereço, CPF, RG, estão criptografados? Eu vou cravar aqui, que a maioria vai dizer não. Se não, você está em desacordo, você precisa criptografar dados pessoais também. Essa é a legislação atual. Ah, Marcia, a legislação atual, mas por que eu nunca ouvi falar disso e por que ninguém, nunca ouvi ninguém ter problema com isso? Pelo simples fato disso estar na legislação e até hoje não está muito claro quem é que de fato tem que fiscalizar isso. Mas considerando o que é consumidor, consumidor normalmente é preocupação do Ministério Público, porque isso é um direito coletivo e difuso. Esse é o termo jurídico. Aqui está um exemplo de alguém que teve problema com essas regrinhas. A Oi foi multada em 3,5 milhões, justamente por não cumprir algumas dessas regras. Portanto, há possibilidade de fiscalização, há a possibilidade disso ocorrer, talvez isso não aconteça com uma frequência muito grande. Outro caso aqui que saiu na mídia, consumidora sofre assédio de funcionário da NET. Acho que isso vocês devem ter acompanhado, teve uma repercussão muito grande. Um funcionário da NET acessou um banco de dados e começou a assediar uma cliente. Então ele era aquele funcionário que ia fazer a manutenção, ele foi fazer a manutenção, ele foi atendido pela cliente, aparentemente ele se interessou pela cliente, e ele achou por direito acessar o banco de dados da empresa, pegou todos os dados, número de telefone, nome, e começou a assediar a cliente. Esses são casos que aconteceram em cima da legislação atual. Só que a coisa pode complicar um pouquinho mais. E aí a organização do fórum, em várias discussões que a gente tem, a gente entendeu por bem passar para vocês qual é esta preocupação futura, para que o mercado já comece a ficar antenado com relação ao uso de dados. Existem três projetos de lei caminhando, são leis específicas sobre proteção de dados no país. Dois projetos, os dois primeiros estão no Congresso, os três estão no Congresso, o último está no Senado, os dois primeiros estão na Câmara. E do que tratam esses projetos de lei? Que é justamente o que vocês precisam já ter uma ideia daquilo que vem pela frente. Esses projetos, eles têm como espinha dorsal a diretiva europeia. A diretiva europeia, principalmente a Alemanha, tem legislações extremamente restritivas quanto a coleta e o uso de dados. Infelizmente, na minha opinião, o Brasil optou por utilizar como base a diretiva europeia. Porque, infelizmente, tem uma grande discussão no meio acadêmico, jurídico, com relação a como deveríamos encarar a questão de proteção de dados. Cinco semanas atrás, eu estava em uma audiência pública, convidado no Congresso Nacional, para dar a minha opinião, e eu, particularmente, tenho um viés muito mais pró-inovação do que segurança da informação. Então, tem vários outros advogados que falam que precisa ter proteção de dados, porque o dado é fundamental, porque isso atrapalha demais o usuário. Eu acho que isso tem que acontecer, mas dentro de um limite onde isso não atrapalha a inovação. Se tivermos uma legislação extremamente restritiva, vários aplicativos e várias empresas ou não vão entrar no país ou vão sair do país. Porque a inovação tecnológica passa, sim, pelo uso de dados. E do jeito que a coisa estava, eu vou dizer estava, porque tem uma boa notícia, a coisa não ia caminhar. Bom, a primeira diferenciação que vocês vão ter que começar a trabalhar é o que é dado pessoal e o que é dado... Eu não decorei ainda esse termo. Anonimizado. Dado pessoal é tudo aquilo que eu tenho como informação que eu consigo identificar o indivíduo. Aquela pessoa. Dado anonimizado é tudo aquilo que eu tenho de informação com relação a uma massa. Então, o comportamento daquela massa de pessoas. O exemplo que eu dei em um evento da Harvard Business Review aqui sobre Big Data é mais ou menos o seguinte. Se eu sou dono de uma loja física e coloco um funcionário para controlar quantas pessoas entram na minha loja, isso é ilegal? Não. Se eu peço para essa pessoa controlar quantas pessoas são do sexo masculino e quantas são do sexo feminino, tem alguma ilegalidade? Não. Eu quero saber quantas pessoas pararam na frente da vitrine e por quanto tempo elas ficaram na frente da vitrine. Alguma ilegalidade? Nenhuma. Eu quero saber qual foi o produto onde as pessoas gastaram mais tempo olhando na vitrine. Nenhuma ilegalidade. Mas a partir do momento que eu começo a identificar que o João ficou 35 minutos numa determinada vitrine olhando um determinado produto e que o João é de sexo masculino, que tem comportamentos de esquerda ou de direita do ponto de vista ideológico-político, que ele é negro ou branco, que a orientação sexual é XYZ, eu começo a ter problemas. Esses dados são dados pessoais. E aí a legislação vai começar a trabalhar justamente o que você pode fazer com relação a um determinado dado ou outro dado. Uma regra que não vai mudar desse projeto de lei, então é quase certeza que ela vai virar lei, é que tudo o que você for fazer com o dado do seu cliente, ele precisa autorizar. Entrando em vigor essa lei, a primeira coisa que você tem que fazer é revisitar o seu termo de uso. Você precisa de um fornecimento por parte dele de um consentimento livre e inequívoco do que você vai fazer ou não com o dado dele. Ok? Detalhe, essa primeira regra dificultava a inovação. Por quê? Porque se para cada coisa que eu for fazer com o dado eu preciso de autorização, isso quer dizer que eu tenho um banco de dados enorme e agora eu vou precisar para uma outra finalidade e eu vou ter que voltar lá e pedir autorização de todo mundo novamente. Isso simplesmente não funciona. Começa a imaginar aqui, por exemplo, as empresas de antifraude. Empresa de antifraude trabalha com uma base de dados enorme. Quem passa as informações para a base de dados do antifraude? O e-commerce. Isso quer dizer que o e-commerce tem que pedir autorização para o consumidor de que ele vai passar a base de dados para a empresa de antifraude. Digamos que a empresa de antifraude quer usar toda essa base de dados para um novo produto. Afinal de contas, eu tenho uma base de dados monstruosa, valiosa. ela teria que voltar lá para o cliente que não é o dela, que é o consumidor, e pedir autorização para usar aqueles dados porque até então aquele produto nem existia. Isso dificultaria demais a inovação. A boa notícia é que a gente brigou, não fui só eu, óbvio, e há uma alteração no projeto de lei aonde você poderá utilizar os dados mesmo sem autorização desde que seja, vou resumir aqui, em benefício do consumidor. Então, tudo aquilo que for de interesse ou direito do consumidor, você vai ter autorização para utilizar, que é o que ele chama de legítimo interesse. Isso vai fazer com que você tenha uma autorização prévia para usar os dados para determinadas coisas. Vamos começar a imaginar o que isso pode impactar no marketing digital como um todo. Vamos começar a imaginar aquilo que vocês fazem no dia a dia com relação a esses dados e que agora vai mudar completamente. Aqui é só uma definição da finalidade quanto ao que você pode fazer com relação a esses dados. Perguntas que vocês vão ter que fazer quando essa lei entrar em vigor. Qual a procedência das informações utilizadas pela empresa? Esses dados vieram de onde? Essa lei vai se preocupar pelo seguinte, ela vai criar regras do como você pode captar os dados, como você pode utilizar os dados, como você deve armazenar os dados e como você tem que descartar os dados. Você não vai mais poder continuar fazendo o que normalmente o mercado faz hoje em dia, que é o que bem entende. hoje no Brasil vocês vivem o paraíso no que se refere ao uso de dados do consumidor. Outra pergunta, teve consentimento? Houve violação de privacidade na forma de obtenção do dado? Há como identificar os titulares dessas informações? Aqui estão algumas notícias de empresas que tiveram problemas fora do país em razão de leis parecidas com esta que está sendo discutida. aqui o Morgan Stanley ele teve que pagar uma multa de um milhão por falha em proteção de dados dos clientes. A gente vai ver outros casos mais para frente. Vamos começar a discutir aqui marketing digital. Como é que fica a questão do marketing digital? Hoje o usuário passa informações para o site e o site passa para outros sites e aí a gente tem aquilo que vocês conhecem melhor do que eu de remarketing e marketing programático. É uma troca de dados constante onde você tem ali uma assertividade com relação ao anúncio muito grande e que algumas pessoas entendem que isso é invasão de privacidade. Teve um caso ano passado da Target onde a Target começou a mandar produtos para a casa de uma família produtos para recém-nascidos. Fralda, mamadeira, esse tipo de coisa. E o pai, conservador, foi até uma loja da Target e pediu para pararem de mandar aquilo porque aquilo era um absurdo porque ele tinha filhas adolescentes em casa. O detalhe é que depois de uma semana ele ficou sabendo que uma das filhas estava grávida. Ou seja, a empresa sabia antes dele de que a menina estava grávida. Só pelos hábitos de direito de arrependimento para um e-commerce que vende conteúdo digital. Você baixa a música e tem sete dias para se arrepender. Você baixa o filme e tem sete dias para se arrepender. comida. Você pede a comida e tem sete dias pela lei para se arrepender, por mais absurdo que seja. Sem falar em sex shop e por aí vai que aí a gente já começa a pensar coisas que realmente não fazem o menor sentido. Portanto, a gente acha que deveria regulamentar um pouco melhor. Não só regulamentar exceções, como também regulamentar a forma em que é exercido o direito de arrependimento. Direito de arrependimento só pode ser exercido desde que você não utilizou o produto. desde que o produto esteja de acordo para que o lojista possa colocá-lo novamente a ser revendido. Direito de arrependimento só pode ser exercido desde que a embalagem também, dependendo do tipo da embalagem, esteja intacta. Porque tem algumas embalagens que são tão caras quanto o próprio produto. Se eu coloquei lá no termo de uso de que você tem que devolver a embalagem intacta, isso tem que ser respeitado. Então a gente acha que tem que ter aí também uma regulamentação com relação a isso. Regulamentação também com relação a esse problema de legislações municipais e estaduais que regulamentam a questão da entrega. Então em São Paulo a gente tem entrega de manhã, tarde ou à noite, sendo que 85% do e-commerce usa os correios e os correios não funcionam à noite. Não faz sentido também. Falta de políticas públicas com relação à fraude. O código também deveria considerar que o Estado tem obrigações. Antifraude na verdade existe por uma ineficiência do Estado. E aí quem tem que pagar é o lojista. E também a gente acha que deveria regulamentar um pouquinho melhor a questão do abuso do direito de reclamação. Consumidor tem esse direito de reclamar, mas mesmo esse direito de reclamar ele tem algumas limitações legais. Quando você exerce esse direito de forma abusiva, você consumidor pode vir a ter algumas consequências também legais. Algumas das empresas optam por não exercer esse direito porque não querem ter problemas com os consumidores, se preocupam com a imagem da empresa, mas o fato é que o consumidor ele tem algumas limitações com relação a esse direito de reclamar. vamos a algumas questões legais. O Código Civil diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma é respeitada pela legislação e pela Constituição Federal. Tanto é assim que é estipulado que todos são iguais perante a lei e tem justamente a questão da possibilidade de você exercer o seu direito à liberdade de expressão. Só que ao mesmo tempo que eu tenho a questão da liberdade de expressão, eu tenho aquilo que eu chamo de direito à propriedade e direito à imagem. Portanto, a sua liberdade de expressão tem um limitador que é a minha imagem, a imagem da minha empresa ou a imagem de um determinado indivíduo. Eu lembro de um debate que eu participei num programa entre aspas, acho que da Globo News. Esse programa ele tira um fato relevante do dia e leva especialistas para discutir no programa que normalmente é à noite. Naquele dia, o presidente da Google tinha sido preso, ele ficou um dia preso, porque houve uma ordem judicial para ele tirar um vídeo do ar e ele decidiu não tirar o vídeo do ar por entender que aquilo era contrário à liberdade de expressão. Nós fomos para o debate com o jornalista da Globo e lá eu coloquei o meu ponto de vista, acho que a entrevista deve estar até disponível no YouTube. E ali no meio da entrevista você sente uma certa tensão com relação a pontos de vistas distintos. O jornalista, que é um jornalista famoso, tem um argumento muito bom em dizer que não deveria tirar o vídeo do ar porque quando se fala em liberdade de expressão a liberdade ela é plena e absoluta. Senão ela não é uma liberdade, não existe liberdade pela metade. O argumento é muito bom. O fato é que no Brasil nós não vivemos uma liberdade plena e absoluta de expressão porque o limitador é justamente o momento onde você se expressa e acaba ofendendo a honra ou a imagem de alguém que é um direito também constitucional e também previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então existe um certo limitador com relação à liberdade de expressão. O que a gente normalmente orienta? Houve palavras ofensivas? Qualquer reclamação por parte do consumidor que se utilize de palavras ofensivas extrapola o direito de reclamar, extrapola o direito de se manifestar. Juízos de valor, qualquer tipo de posicionamento que tem muito mais uma característica de ofender do que propriamente externar uma insatisfação pode ser uma ilegalidade. Tem um caso que eu costumo citar que é de um jornalista esportivo que eu não vou citar o nome muito embora esteja também na internet que falou que o doutor Joaquim Grava médico do Corinthians não deveria assumir a diretoria do departamento médico do Corinthians porque ele é um bêbado. Óbvio que o doutor Joaquim Grava entrou com um processo de injúria e difamação e aí o jornalista na sua defesa falou não, mas não tem problema eu comprovo eu comprovo que em todos os eventos sociais ele trançava as perninhas que ele bebia todas. a decisão do juiz foi muito embora você comprove que seja verdade a sua informação ela foi muito mais para difamar do que propriamente informar portanto vamos quebrar um estigma que existe que basta ser verdade que eu posso sair falando o que eu bem entendo existe um limitador também com relação a isso então o consumidor pode estar até reclamando com razão mas a forma que se faz isso pode não ser a mais adequada por que não? porque está estipulado que são invioláveis a intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas inclusive o próprio superior tribunal de justiça disse que as pessoas jurídicas também podem sofrer dano moral portanto as empresas podem sofrer dano moral a imagem dela pode sofrer com uma reclamação que não está dentro da legalidade aqui é uma notícia de que algumas reclamações fizeram com que alguns consumidores fossem sim processados há consumidores que já foram condenados a pagar indenização de 12 mil reais por extrapolarem no seu direito de reclamar tem ainda aquela reclamação que é verdadeira e ainda tem a informação que não é verdadeira o que é um pouco pior nós tivemos um caso no escritório de uma empresa alimentícia que vende um produto sazional se é páscoa se é natal eu não sei e uma consumidora do interior do Rio de Janeiro decidiu por bem postar um vídeo onde mostrava o produto e aí ela cortava o produto e dentro do produto tinha um inseto esse vídeo já tinha mais de 500 mil visualizações e mais de 15 mil compartilhamentos o dono fundador da empresa na reunião dava pulos falou doutor Márcio vem comigo me levou até a fábrica falou tá vendo esse forno a temperatura que eu faço as coisas aqui é altíssima o bichinho não estaria com as patinhas intactas do jeito que estão no vídeo eu tenho certeza absoluta de que isso não é real não é verdadeiro nós notificamos a consumidora e ligamos na sequência a consumidora pediu desculpas não sabia que tudo aquilo ia tomar a repercussão que tomou e aí a gente perguntou pra ela mas por que você fez isso e com a simplicidade igual a do Pedro ela disse não eu só queria alguns likes no Facebook então isso acontece e nesse caso não era um fato real o cliente tem razão porque às vezes o cliente tem razão às vezes o cliente não tem razão em reclamar aqui é um caso que uma consumidora que foi condenada a pagar nove mil reais por insistir numa reclamação aonde ela não tinha razão e agora reclamar você pode ir pra sites especializados de reclamação você pode ir pro Facebook você vai pro Instagram você tem canal pra reclamar pra todo lado é salutar? é é bom? é bom só que isso tem que ser exercido dentro da legalidade porque isso também traz consequências pras empresas aqui a questão dos fatos verdadeiros né neste caso aqui era uma situação aonde uma pessoa no hotel do Rio de Janeiro reclamava do hotel mas nunca tinha sido hospedado no hotel tinha um outro aqui em São Paulo que era diferente reclamava do restaurante sem ir no restaurante e aí o restaurante tinha a política que todo mundo que reclamava ganhava um jantar pra dois aquela política de bom relacionamento com o cliente ele chegou a almoçar jantar 12 vezes até o restaurante se tocar de que alguma coisa estava errada a gente tem um outro caso que eu lembrei agora Rio de Janeiro por coincidência de um cliente nosso ele tinha 27 processos por coincidência ele era advogado e como é que a coisa funcionava ele comprava se o produto chegava dentro do prazo e de acordo ele desistia da compra se chegava fora do prazo ou em desacordo com o que ele comprou ele processava o estado do Rio de Janeiro tem quase que uma tabelinha indenização de 2 a 3 mil reais aí você vai multiplicando isso só num cliente aí tem outro cliente daqui a pouco você vira um reclamante profissional o que nós fizemos oficiamos o tribunal de justiça nesse caso oficiamos também a OAB porque isso é um abuso de direito às vezes você tem o direito mas quando você abusa na forma ou abusa no seu direito você também tem obrigações a gente pede para que os e-commerce tenham foco na resolução do problema evite que isso vire algo maior algumas dicas monitorar redes sociais mas monitorar mesmo não só monitorar para vender monitorar também o pós-venda e monitorar também aquilo que os consumidores estão dizendo com relação a sua marca isto é fundamental outras sugestões que nós damos que coloquem no termo de uso quais são os seus canais oficiais de comunicação porque o consumidor é sempre o hipossuficiente o consumidor é sempre o mais fraco se ele começa a reclamar em qualquer canal de relacionamento pode ser que você venha assumir uma responsabilidade lá no futuro sem mesmo você estar monitorando ou sem mesmo ser responsável com relação àquele canal de comunicação a gente teve um cliente que teve um problema muito sério uma consumidora decidiu criar uma página da empresa da marca e os consumidores acharam que aquela era a página da marca e começaram a demandar coisas ali dentro para depois você explicar isso para o juiz que pega o processo de um consumidor num dos juizados especiais do Rio de Janeiro ou do Paraná ou Bahia você vai ter problema sério porque digamos que o judiciário desses três estados são bastante pró-consumidor se você tem lá no seu termo de uso muito claro quais são seus canais oficiais talvez esse risco seja mitigado definir um script de tratamento das problemáticas o seu saque tem que ser treinado do ponto de vista jurídico também do que pode e o que não pode ser feito tomar cuidado com aquilo que é dito porque o ônus da prova é da empresa não é do consumidor o que isso quer dizer Marcio explica um pouco melhor a regra mais ou menos é o seguinte quem alega aprova se eu disse que é tal coisa eu tenho que provar que aquilo é verdade no código de defesa do consumidor muitas das vezes o juiz inverte o ônus da prova portanto o consumidor alega quem tem que provar que ao contrário vocês relação de consumo normalmente é assim é por isso que os valets agora perguntam para você tem algum objeto de valor dentro do carro porque se você falar que depois que tinha quem tem que provar que o objeto não estava lá é ele então agora ele pergunta para você ali é a hora de você se manifestar vamos lá aqui mais um cliente que teve que pagar a indenização de 12 mil após ser xingada por atendente nesse caso foi inverso essa aqui a consumidora que foi xingada pelo atendente a empresa teve que pagar uma indenização por isso fora também outras coisas que já saíram em facebook atendente de empresa se manifestando coisas do tipo mandando a mulher procurar homem nesse nível já aconteceu então precisa ter um treinamento precisa ter script muito detalhado porque do ponto de vista legal o funcionário que se manifesta se manifesta em nome da empresa ele é o que a lei diz um preposto da empresa então aquele digitar é como se fosse o presidente da empresa escrevendo um contrato ou assinando um determinado compromisso por parte da empresa nunca discuta questões de cunho moral da mesma forma que o consumidor não tem o direito de discutir questões de cunho moral a empresa também não tem este direito juízo de valor não deve ser externado ah mas a senhora é isso aquilo ou aquilo outro ninguém está perguntando isso não é o mérito da questão e isso não deve ser colocado dentro de uma tratativa de problema ok aqui justamente um exemplo da repórter que foi assediada por um cantor e que depois foi demitida da empresa por ter se manifestado bom gente era mais ou menos isso que eu tinha para colocar para vocês a minha função aqui este ano no fórum especificamente era tratar de questões legais que são relevantes para a atividade de vocês no futuro se tiverem alguma dúvida com relação a esses projetos de lei eu estou aqui à disposição porque isso certamente vai impactar absurdamente a vida de vocês nos próximos meses sem dúvida nenhuma a partir do ano que vem tá bom? muito obrigado a gente que James tiverem a a ela à e a ou a uma a